Agora nós tá pondo um orégano Mamãe vai gostar de fumar orégano? Ah, não sabemos ainda Logo daqui a pouquinho Bota orégano nisso Eita, é a mãe Calma aí Minha mãe, fodeu, fodeu Puta, é a mãe O cigarrinho dela já tá guardado Guardadinho já Vamos esperar ela chegar Fechou lá, o cachorro vai entrar Nossa, que cigarro fedido da porra Põe esse negócio ali Põe aqui em cima Nossa mãe Vocês puseram alguma coisa nesse cigarro O que foi? Vocês puseram, né? É, não Vocês tão rindo muito Tá, chefe Vocês tão fumando maconha Vocês puseram alguma coisa, não Vocês tão fumando maconha, isso aí? Olha, vocês puseram alguma coisa nesse cigarro Vocês puseram orégano, né? Tem esse cigarro O gol de orégano Fuma orégano Fuma orégano E fuma Fuma orégano